Meus senhores, minhas senhoras, meu prezado Paulo Guedes, meu amigo, se posso chamá-lo dessa maneira, mais velho, Zunza Ravalho, eu quero agradecer a vocês. Então pessoal, eu acho que vocês não entenderam nada que o presidente disse. Bem, o presidente disse Zunza Ravalho por que pessoal? Porque ele queria fazer uma referência, uma brincadeira com o ministro Paulo Guedes. Por que? Porque ele sabe que o ministro Paulo Guedes já foi do colégio militar de Belo Horizonte. E todos os alunos dos colégios militares sabem o brado Zunza Ravalho, porque é o brado de todos os colégios militares do exército. Realmente, para as pessoas que não fizeram parte do colégio, ou seja, não foram alunos do colégio, não sabem como é, né? Mas, esse é o brado. Apesar de ele parecer um pouco difícil e tal, ele é o nosso brado, é assim mesmo, então não é nenhum tipo de feitiçaria nem nada. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like e até o próximo vídeo. E ao colégio militar de Curitiba, nada! Tudo! Então como é? Como é que é? Zunza Ravalho, pulza 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 Ravalho. Zunza Ravalho, pulza Ravalho, pulza Ravalho. Zunza Ravalho, pulza Ravalho.